O Caíto, irmão do Totó, delegado Totó, né? Morava aqui na Santo Antônio, né? Eu era menino. Carlos Alberto. É, família muito linda. O pai dele era... Ele era procurador do estado, né? É, procurador do estado. Ele se aposentou como procurador do estado. Exatamente. Infelizmente, a Caíto já nos deixou, né? É, faz um tempinho. A filha dele também já teve programa aqui. Sim, junto comigo. Junto com ela. É, a Carol Brasil. É, a Carol Brasil. Carol Brasil, Rodrigues Neto, né? Porque Rodrigues Neto é do Caíto. É, maravilha. Então, eu sabia que ela estava aqui, mas vim saber que ela era filha do Caíto depois, por acaso. É, Carol do Caíto, né? Tem todo jeito do Caíto. Por acaso, aí a gente bateu aquele papo, né? Pelo Face e tal. E ela gosta muito do meu irmão, o Renato, né? Que toca violão. Parece que é amiga dele. Até falei pra ela, vamos qualquer dia lá. Ela estava falando pra mim que ia cantar junto com o Renato. O Renato chegou a convidar. Esse dia nós estivemos lá, né, Nelsinho? Foi muito bom, né? Eu tenho o Renato um tempão também no meu Face. Então... Renato é sistemático. É. Renato é sistemático, é bravo. Mas então, essa sua trajetória lá, como mocinha... O que você fazia, além de trabalhar, porque você já declinou que você trabalhou cedo já, né? Sim, mas eu sempre fui muito rebelde. Eu acho que puxei um pouco meu pai. Eu parava em canto nenhum, não. Então, eu só tive um registro na carteira, né, por um ano. Eu trabalhei na Meca, que era uma assistência médica aqui na Luiz Facílio. Ah, eu lembro. Lembra? Lembro. Então, eu trabalhei na Meca, mas num período que eu sofri um acidente de automóvel. Então, eu fiquei... Minha mãe morava em São Manuel e eu fiquei por aqui devido ao tratamento, porque eu acabei com o meu rosto nesse acidente, eu tive que fazer cirurgias. Então, eu acabei trabalhando na Sa Meca, mas depois saí fora e fui embora. Então, eu ficava andando por aí. Eu gostava de... Eu trabalhava em um lugar, trabalhava em outro, aí ficava meio livre. Aí, depois, lógico, a gente... Meu pai comprou um comércio em Presidente de Wenceslau e eu fui pra lá pra cuidar do comércio dele. Mas eu sempre fui uma autônoma. Ah, legal. Não gosta de ser subordinada, né? Não, que eu não gostasse, mas na verdade eu sempre tive muito azar pra arrumar emprego. Às vezes eu ia procurar emprego, as pessoas tinham filhinha assim e tal, tava até apta praquilo tudo e a pessoa olhava pra mim e falava assim, não, eu vou dar pra ela porque eu acho que ela precisa mais. Então, meio que por aparência. E eu falei pro meu pai, aí, tá vendo que você veio comigo? Ah, você era rica. Sim, sempre. Eu falei assim, Deus foi sacana comigo, né? Me jogou na terra, assim, com cara de rica e falou, agora o banco você que se vira. E como é que você foi em época de escola? Era boa? Estudava direitinho? Tinha boas notas? Até, 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 eu tinha, eu tinha boas notas, mas não gostava de estudar não. Eu assim, eu não perdi assim, eu não perdi assim, o dia da explicação, né? É, da matéria. É, da matéria. Agora, ficar na escola mesmo nunca ficava não. Eu zapava, eu era a maior cabuladeira de aula. Eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência. É, aí eu vou contar pra vocês o porquê. E a gente também teve aquela época de usar aquele avental branco, né? Isso, eu também dei essa época. Esqueci o avental, a gente jogava aquele avental 200 vezes pelo mundo pro outro entrar. E a inspetora, lógico, a gente achava que tava enganando ela, ela só fingia demência, né? Porque ela sabia que era o mesmo avental entrando 10, 20 vezes. Depois foi as carteirinhas, né? Esqueci a carteirinha, falei, não vou colocar o avental. Mas também não deu muito certo, né? A gente passava o avental todo mundo. Eram medidas, né, que realmente restringia, mas ao mesmo tempo também fazia com que a gente fizesse as transgressões, né? Sim, sempre querendo viver perigosamente, né? É, muito interessante. Mas eu lembro com, assim, com até... Mas nós íamos na escola, mesmo assim com esse negócio de tabular, tudo. Nós íamos porque tinha o critério falta, reprovava. E todas as matérias reprovavam, então não podia ter falta. Então a gente tinha que ir, não era só a farra, não. A gente tinha que ir, senão, no dia da reunião, nós todo mundo sumia, desaparecia, né? Quando o pai voltava da reunião, a mãe, nossa, a gente ficava assim, um anjo, calado. E como é que você via a cidade naquela época, nesses seus traslados aí, nesses passeios, nesses trabalhos que você fazia? Como é que era Guarulhos ontem e hoje, pra você, assim? O que você denota aí de especial daquela época e agora? Guarulhos, eu sempre falei, mesmo eu que morei fora daqui a um tempo, eu ia e voltava e Guarulhos sempre a mesma coisa. As pessoas agindo da mesma forma até hoje, né? Que o pessoal de Guarulhos, eles não... Não fica aqui em Guarulhos, não usa o que é de Guarulhos. Eles vão pra São Paulo ainda. E aqui a gente tem tanto comércio legal, baladinhas legais, bares e tudo mais. O que me entristece é quando eu ando aqui na região central de Guarulhos e vejo todos os comércios fechados. Os comércios antigos, tudo bem, são pessoas antigas, já se foram, os filhos não quiserem continuar e tal. Mas dá tristeza de ver. É, algum comércio ou outro... É, eu vejo, eu tô vendo bastante. Eu dei uma... A Avenida Guarulhos, por exemplo, é cheia de comércio, né? Sim, e... Bom, a Avenida Guarulhos praticamente ali é... Ali é... Como se chama aquele bairro? A Ponte Grande, lá no final. Ponte Grande. Ponte Grande parece que nunca pertence ao Guarulhos, né? O pessoal sempre foi meio separado, igual o Rio Grande do Sul com o Brasil. É. Eles sempre se acharam fora de Guarulhos. Eu me lembro que a gente pegava o ônibus... Mas ali tinha um hospital, acho que era de São Vicente de Paula, não é? Na Avenida Guarulhos? Não, lá pro lado da... Ah, sim, sim, lá em cima. Lá em cima tinha. E esses dias eu passei lá, eu até esqueci que existia esse hospital. Acho que nesse hospital também fizeram a faculdade, se não me engano. Ah, eu passei por lá e fui... Porque lá tem uma congregação de religiosas, né? É, mas eu achei meio largadinho, meio assim... Ah, hoje acho que não tem mais atividade. Aquele lado de lá também está meio bem largado, assim, bem triste. Ponte Grande realmente não tem aquela evolução. Virou, mas acho que também... Bom, Guarulhos, eu acho que ela cresceu de uma forma muito grande, muito rápida. Sim, como eu vi bairros que formaram muito, há pouco tempo, evoluírem rapidamente. E vejo bairros antigos que não teve o mesmo crescimento, que estão ainda na mesma. Então, parado, né? Super parado. Acaba virando, assim, mais a residencial, né? Onde moram as pessoas antigas, né? Por exemplo, dizem que a Vila Augusta é um dos bairros que... É o melhor dos bairros em Guarulhos para morar. Porque lá tem muita residência, né? Tem... É, ali a Vila Augusta... Muita gente antiga. Você sabe por quê? Eu acho que é o melhor bairro para se morar agora, né? Em Guarulhos, porque ali não é rota de avião. Ah, sim. Não tem barulho de avião. Também tem essa qualidade. Porque ali na minha casa, para o lado ali do Maia, aquele pedaço ali... É aqui mesmo. É um barulho infernal, né? É, depois que veio o aeroporto, realmente tem esse detalhe. E é um detalhe interessante. A Vila Augusta não é rota de avião. Então, ela é tranquila. Pelo menos de enquanto, né? Porque depois que ampliar a área aí, é capaz de... Vai saber, né? A Vila Augusta todinha sofrer essa questão aí, né? Lá, eu moro no ponto mais alto do jardim, do Parque Santo Antônio. Então, o meu quintal, assim, é sempre cheio de pinguinhos de combustível. Não diga, é? De avião, é. Chega a cair os pinguinhos? Sim, sim. Puxa, que interessante. O Parque Santo Antônio é aqui na... É entre a Vila Galvão e Gopouva. Ah, tá. E em termos de, assim, das ruas, dos trajetos, você acha que houve mudança? Então, é... Esses trajetos que você faz, né? Sim, algumas foi necessário, né? Porque antigamente não tinha tantos veículos e hoje, com essas construções desvairadas de prédios, né? Muitos veículos, com a praticidade de hoje, se ter um veículo, são muitos veículos. Então, eu vi ali na caixa d'água. Agora, essa semana, eles mudaram também. O trajeto ali. Eles mudaram temporariamente para ver se vai dar certo. Ali na subidinha da Emílio Ribas, entra ali o... Emílio Ribas, a rua Cônigo Valadão. Cônigo Valadão, isso. Pra cair ali na Mãe dos Homens, né? Aquele trajeto ali. Então, ali, antes você vem... Que a gente fala, né? Do sentido do Hospital Brasil para... Pra... Pra bairro. Vai. Antes você passava direto. Agora não. É obrigado virar direito e fazer a volta por outro caminho. Ah, descendo pela Silvestre Vasconcelos Calmon ali? É, você já... É, você vem pela Vasconcelos, tal, direto. Chega ali no farol, na caixa d'água, você poderia ir reto para pegar Emílio Ribas. Agora não. Ah, tá. Agora você tem que virar à direita, como se fosse pegar a Mãe dos Homens, depois virar à esquerda. Ah, e fazer aquela... Então, é ali aquele trajeto que eles estão fazendo esse teste de mãos. Só naquele trechinho onde tal sai ali? Sim. Ah, tá. Só naquele trechinho. Porque ali vinha as duas mãos. Subia e outra descia. Aí o pessoal que vinha daqui não conseguia atravessar, fazer a conversão. Então agora quem vem de lá é obrigado a descer. Ficou mão só para subir. Ficou mão só para subir, não. Quando você vem da Silvestre. Em frente ou sai. Isso. Não pode descer. Você tem que virar à direita, como se fosse para a Mãe dos Homens. Entendi. Então, diz que é temporário ali, né? Eles estão fazendo um teste. Pode ser que dê certo, né? Mas eu acho que vai permanecer sim, porque ali ficava um tumulto de carro, ninguém conseguia passar. Era uma loucura. Não precisa haver mudança, né? É. Eu já passei em horário de pico ali e eu vi que melhorou bastante. Mas o que falta para nós aqui, se tivesse havido um planejamento... E ali naquele trecho da Melviário mesmo, mudou muito a mão ali. Depois o corredor de ônibus, tudo mudou. Colocaram o semáforo para tudo quanto é canto. Você não pode mais atravessar. Quando você vinha da Silvestre direto e para pegar a segunda pista da Melviário, não pode mais. Você tem que virar aqui na Hyundai. Você sabe que o Anel Viário era o lento carroçável do trem, né? Sim. O meu ex-sogro... O lento ferroviário. É, o meu ex-sogro, ele era machinista daquele trem. Você... Ah, é? Seu sogro? Não diga.